O relato que eu vou estar contando para vocês hoje é um relato ferítico de uma garota que afirmou ter sido atacado por um lobisomem em CEP-RS, na região da cidade. Um relato ferítico de lobisomem. Ela jurou ter sido atacado e foi até a polícia para testar queixa e descobrir quem era esse lobisomem. Se você gosta de história de lobisomem, se inscreva no canal, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Esse é o relato dessa garota. Vamos lá ler esse pequeno relato. Uma garota foi até a polícia civil na cidade de CEP-RS para fazer um boletim de ocorrência sobre um suposto ataque de lobisomem. A jovem de 20 anos disse que um bicho apareceu com um cachorro que ficava apolada nas patas traseiras como se fosse um homem e atacou ferindo seu rosto e braços. A polícia realizou um exame de corpo de delito, onde as agressões foram confirmadas. A garota fez ainda um rascunho sobre a suposta criatura sobrenatural. O delegado responsável pelo caso cogitou a hipótese do ataque ter sido realizado por um homem fantasiado. Será? Por isso sim não acreditou, né? Pessoa que fosse alguém fantasiado de lobisomem que podia ter atacado a moça ferida. Mas eu não acredito que possa ser um homem, mas sim um lobo, né? Por ter atacado e ferido ela. Então, ferozmente, quer dizer, o ataque de um lobo, uma criatura da noite, né? Lobisomem é um ser, uma pessoa assim amaldiçoada. Mas a polícia não acreditou, a polícia teve a versão dela e ela teve a versão da moça, né? A moça teve a versão dela. Ela só foi à polícia em si pra se defender e relatar o que tinha ocorrido. Né, gente? Até eu iria à polícia, né? Se fosse tacado, né? Pra poder prestar queixo, fazer corpo de delito, né? Até eu iria. Ela fez certo. Talvez até por isso que ela relatando a polícia, o tal homem, a criatura, não a matou, né? Podia ter acontecido pior. Poderia ter morrido. Foi bom ela ter ido à polícia. Foi o modo que ela agiu, que ela pensou, né? Pra poder se defender. Se acontecesse alguma coisa com ela também, ela foi à polícia. E ela, a polícia, ia ter prova. A polícia não é a que nunca editou, né? Mas as provas estavam ali. Talvez os parentes dela iriam acreditar se ela morresse. Mas não aconteceu isso. Graças a Deus. Mas esse é o relato assustador dessa moça. O nome dela, no fundo, diz no relato, né? Mas é isso, né, gente? Espero que gostem. Comentem. Compartilhem o vídeo. Se você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado. Se você assistiu o vídeo até o finalzinho. Já de já. Desde já. Te agradeço. Se você assistiu. Se você assistiu. Tchau. 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 E aí